Júlio, mês de aniversário do Pastor Valdir Brasil e oito meses da inauguração do Seitrindade. Pra celebrar esta data tão especial, nesta segunda-feira, às dezenove e trinta, culto de gratidão, louvor. Bruna Carla, Seitrindade, rua Pastor Valdemar Jarro, vinte e oito em São Gonçalo. Não perca. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte letivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações, três meia dois zero, três dois meia nove, três meia dois zero, três dois meia nove. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Está na hora de você ter um plano de saúde que realmente atenda as suas necessidades. Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Planos de Saúde e conheça as melhores opções para você e sua família terem a segurança e tranquilidade que merecem. Fale com a Amparo agora mesmo e nossos consultores vão lhe ajudar. Três cinco oito quatro três dois quatro dois ou pelo WhatsApp nove sete zero um três nove um nove meia. Mais informações em www.segurosamparo.com.br Amparo, sua saúde é o nosso plano. Música Determinados em amor Viemos declarar o amor de Deus Sobre a sua família Cheando vencedores Tua mal está orando com você Firmes nesta missão Nossa missão É gerar Vencedores Nossa missão É gerar Vencedores Estamos dando início a partir de agora mais uma edição do Gerando Vencedores Um oferecimento do Sei Itaipu do meu amigo Pastor Valdir Brasil De quem eu trago um grande abraço nesta quarta-feira E já anuncio a mensagem Que lado você representa Daqui a pouquinho Com o Pastor Valdir Brasil Deus vai falar muito com você Mas antes Pra gente começar muito bem o programa de hoje Tem este sucesso chegando por aqui Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou um sacrifício Só faz arder Teu fogo em meu coração Faz arder Teu fogo em meu coração Ele preparou a lenha pro altar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar Mas o cordeiro se entregou em meu lugar O que era morte e vida se tornou um sacrifício Eu sou Eu sou Faz arder Teu fogo em meu coração 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 Faz arder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Tu tens todo o poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Vem com tua chama queimar Faz fogo do céu descer Tu tens todo o poder Gerando vencedores E uma palavra de fé para a sua vida Que a paz de Cristo invada o seu coração Amém! Nós estamos direto do Templo do Seitaipu Em Niterói E nós temos uma missão E a nossa missão É gerar vencedores! Aleluia! A nossa missão É gerar vencedores Eu tenho uma pergunta pra você Qual o lado você representa? Abra comigo a sua Bíblia Carta do apóstolo Tiago A Igreja Capítulo 1 Versos 5 e 6 Tiago orienta E se algum de vós Tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá liberalmente E não o lance em rosto E ser-lhe adada Peça porém com fé Em nada duvidando Porque o que duvida É semelhante à onda do mar Que é levada pelo vento E lançada de uma para a outra parte O que que Tiago está dizendo? Que nós precisamos ter decisão De que lado nós representamos? Será que nós somos com aqueles Que pedem com fé e recebem? Ou somos aqueles que duvidam? Qual é o lado que eu represento? Eu represento o lado daquele que acredita E vive o milagre? Ou eu represento o lado dos frouxos? Dos covardes? Dos madrosos? Que não tem definição própria? Tiago está dizendo Você precisa pedir com fé Não duvidando Mas crendo Que Deus fará aquilo que você ainda pediu A diferença de quem acredita E a dúvida dos materialistas Existem pessoas que creem na palavra Tem outras como Tomé Que querem ver pra crer Primeiro eu quero ver Pra depois eu acreditar Quando na realidade você precisa primeiro crer Pra depois você ver Essa é a diferença De quem vive uma vida em fé Porque a dúvida É oposição a fé querido Não caminham juntos Ou você acredita Ou você duvida Não dá pra andar juntos Dúvida e fé Ou eu creio Eu creio que Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Além de tudo que eu penso Além de tudo que eu peço Ou eu duvido E sou semelhante A onda do mar Que é levada de um lado pro outro Os materialistas Eles só querem ver O que é material E Paulo está dizendo Que nós não vivemos pelo material Nós vivemos pelo que cremos É fé É aquilo que eu não vi ainda Nos olhos humanos Mas que eu vejo pelos olhos espirituais Aquilo que eu acredito E a palavra é clara O meu justo viverá da fé Porque se ele retroceder Diz o Senhor A minha alma não tem prazer nele Nós não somos daqueles que retrocedem Nós somos daqueles que prosseguem Para a conservação da alma Nós somos daqueles irmãos Que mesmo no meio da luta A gente acredita Que a vitória vai chegar A gente não coloca macharré Agora na luta A gente não frouxa não A gente continua firme Porque é uma palavra liberada Sobre essa igreja E o Deus dessa igreja É o Deus que garante a vitória E a vitória é certa E garantida Porque Deus não volta atrás Com a sua palavra Deus é fiel Aleluia Existem aqueles que cooperam com o milagre E existem aqueles que retardam o milagre Por exemplo Jesus estava falando para uma multidão Ensinando Os primeiros passos para os discípulos E uma grande multidão seguia Jesus Um homem leproso Deixa eu explicar Leproso não podia conviver junto à sociedade Leproso era excluído Então ele não estava dentro da cidade Ele estava escondido Jesus estava no monte Ensinando a multidão E um leproso Vem por trás E grita Mestre Se o Senhor quiser O Senhor pode me tornar limpo Ele vem por trás Ele não vem junto à multidão Ele vem por trás Porque ele está excluído E ele grita Mestre Se o Senhor quiser O Senhor pode me tornar limpo Olha como esse homem ativa a fé Olha como esse homem atrai O milagre para ele Se o Senhor quer Eu posso ficar limpo Sabe o que Jesus disse? Quero ser limpo E Jesus toca no leproso E ele se torna limpo Isso é a atitude De quem ativa a fé De quem busca o milagre Mas tem gente Como aquele homem Que estava há 38 anos Paralítico À beira do tanque Betês Do tanque da misericórdia E não ativa Retarda o processo Jesus ia para o templo E antes de ir para o templo Jesus vai no tanque Da misericórdia A Bíblia diz que ali Existiam paralíticos Aleijados Mudos Doentes Enfermos Que estavam ali esperando o milagre Segundo a leitura bíblica De tempo em tempo O anjo descia naquele tanque Agitava as águas E o primeiro que descesse Naquelas águas agitadas Ficava curado em qualquer mal Ali estava um homem Que há 38 anos Paralítico E a Bíblia diz que Jesus Vendo esse homem E sabendo que ele estava ali Há muito tempo E quando Jesus chega perto dele E pergunta O que você quer? Jesus fez uma pergunta Curta e objetiva O que você quer? E ele diz Eu não tenho ninguém Para que o momento Que a água é agitada Me coloque na água Veja bem Jesus não perguntou isso Jesus está perguntando O que você quer? E ele diz O que eu quero? Eu quero alguém Que possa me ajudar Que tenha misericórdia de mim Porque ninguém Porque ninguém me ajuda Não tem ninguém Para me jogar Na hora que eu vou Já entrou alguém na frente Mas Jesus não está perguntando isso Mas Jesus não está perguntando isso A resposta que Jesus queria é Eu quero ser curado E quantas vezes nós retardamos o processo Do milagre do milagre do milagre do milagre da nossa vida Porque nós não somos ativados Como o ex-leproso Que diz Se o senhor quer Eu posso ser limpo Se o senhor quer O senhor pode me curar Se o senhor quer A minha história muda hoje Esse ativa O movimento A cura para ele Mas o outro retarda Dizendo Não tem ninguém E o que Jesus fala com esse homem? Levanta cara Pega essa cama e anda E ele não sabia Quem era Jesus Tanto é que a Bíblia vai dizer Que quando ele chega no meio da multidão Alguém diz pra ele Hoje é sábado Não pode carregar essa cama E ele diz Não Mas o que me curou Mandou pegar a cama e andar Quem foi que te curou? Ele não sabia Você sabia que tem pessoas Que não sabem quem é que abençoa? Olha que coincidência Eu estava precisando Dizendo o que aconteceu Isso não é coincidência O nome disso é providência É um Deus que faz Você ainda não entendeu Que ele que faz Tá vestidinho, bonitinho É graça e misericórdia de Deus Tá respirando oxigênio É graça e favor de Deus É a sua vida Tem um carrinho pra andar Tem perna pra andar Aleluia Tá perfeito Tá funcionando bem É graça É favor É misericórdia de Deus Mas tem gente que não reconhece Quem faz isso Quem foi que te curou? Não sei Não sei Jesus está diante dele Liberando o milagre E ele está questionando Como que eu vou ser curado? Não tem ninguém Você já viu que existem pessoas Que não reconhecem o favor de Deus E por isso retalga o milagre Eu gosto desse homem Que era leproso Se o senhor quer Eu posso ser limpo E Jesus disse Eu quero Sabe por quê? Porque Jesus não quer ver Ninguém paralítico Jesus não quer ver Ninguém intervado Jesus não quer ver Ninguém cabisbaixo Cabisbaixo Jesus quer ver você Andando Marchando Avançando Conquistando E o nome dele Sendo glorificado Aleluia Esse cara só vai saber Quem é Jesus Quando ele entra no templo E ele encontra com Jesus Jesus disse Olha Não peques mais Para que algo pior Não te suceda Se 38 anos Entrevado A beira De um tanque Não representa nada Para você Não peques mais Para que coisa pior Não te aconteça Gente Que precisa do milagre Mas não reconhece Quem é Deus É quando a gente busca A graça do senhor Que o milagre acontece Agora Qual é o lado Que você representa? Você representa o lado De um homem Que era leproso E diz Eu quero Diz E você quer Eu quero também Ou você representa o lado Daquele que fica Dando desculpas Para Deus Qual é o lado Que a gente vive? Qual é o lado Que você representa? Eu vejo na vida Do profeta Elias Profetaço Elias Vem E fala Para Acabe Segundo a minha palavra Não vai chover Até o dia Que eu abro a boca E Deus derrame Chuva Sobre a terra Vai embora Acredita Vive um momento De fé E Deus Faz Conforme a palavra Do profeta Elias Vem para o monte Carmelo Numa oração De menos de 30 segundos Senhor Para que esse povo Saiba Que tu és Deus de Israel E que eu sou O teu servo Manda fogo do céu E o fogo desceu Queimou tudo Água Pedra Holocausto Tudo Consumiu tudo Um homem Que fala Para Acabe Vaza Para casa Porque vai chover E vai vir Uma grande tempestade Manda o garoto Vê meu filho Vê se tem Sinal de chuva O garoto Volta dizendo Profeta Não tem não Mas ele acreditava E ele volta Segunda vez Não Mas o menino Volta na sétima vez Dizendo Profeta Tem uma nuvem Mas é pequena É do tamanho Da mão de um homem E Elias Porque entendia Que as coisas de Deus São simples Porque tudo Que Deus faz É simples Mas que se torna Uma solução Elias Entendeu É pequena Porque está longe Mas ela vai se aproximar É como ver Um avião no céu É pequenininho Vai no aeroporto É gigantesco E Elias diz A pressa te acabe Porque senão A chuva vai te pegar No meio do caminho Sabe o que acontece A chuva cai Abundante Chuva Levanta a mão Que eu vou profetizar Vem uma Abundante chuva Sobre a sua vida Vem uma chuva De milagres Para tua casa Vem uma chuva De resposta De Deus Para tua família Aleluia 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 E a chuva vem E agora Irmãos Que é o lado Que você representa É o lado Daquele Que continua Crendo Ou do lado Daquele Que recebe Uma afronta E desiste Elias Quando houve Afronta Desiste Jezabel Volte atrás Não retroceda Continua O Deus que mandou a seca É o Deus que manda o fogo O Deus que manda o fogo É o Deus que manda a chuva E o Deus que manda a chuva É o Deus que dá vitória Sobre Jezabel Eu me lembro de Sansão Sansão Nazireu de Deus Gerado debaixo De uma promessa Ele será o Hércules De Deus Ele será o libertador Do povo de Deus Contra os filisteus E Deus começa a usar Sansão E as vitórias Vêm acontecendo Vitórias aqui Vitórias ali Mas um dia Sansão cai na mão De Dalila Porque pior Do que aquela Que quer o dinheiro É aquela Que quer a alma Quer a vida Porque tem umas mulheres Que se vendem Querem só o seu dinheiro Mas tem umas Que se levantam Contra você camarada Não quer só o seu dinheiro não Quer ver você na lama Quer te destruir Quer te matar E você fica Uau Eu não sabia Que eu estava Tão bem na fita Uau Para mim O pior versículo Da Bíblia sagrada É quando a Bíblia diz Que Sansão Se levanta Pensando Que seria Como das outras Vezes Porque ele não Sabia Que o Espírito Do Senhor Já tinha Se retirado Dele Esse é o pior Momento da vida De um ser humano Que se levanta Vazio Sem a presença De Deus Depois que o diabo Arrancou O jólio de Sansão Porque essa é a primeira Coisa que o inimigo Faz Arranca a visão Porque um cara Cego Perde Sentimento De perigo Ele vem andando Ele cai Sansão Se tornou cego Colocaram Sansão Na moinha Rodando moinha De dia e de noite Sabe o que é rodar na moinha? É você ficar andando De dia e de noite Sem sair do lugar Andando Andando Grandando Gastando energia Mas não chega Mas não chega a lugar nenhum Está andando Está trabalhando Está suando Mas não sai da mesma posição Assim estava Sansão Na moinha Meu Deus Um dia resolveram Fazer uma peça Para Dagon E aí eles querem O palhaço de Deus Levam Sansão Aqui ó O Hércules de Deus Deu fracote Sabe o que Que o inimigo quer? Ridicularizar o nome Do teu Deus Por isso A nossa oração Não é só minha É a nossa Precisava ser A cada manhã Deus Se eu for pecar amanhã Me leva hoje Que eu não quero ser vergonha Do teu nome É verdade E levam Sansão Até a coluna Principal do prédio E ele faz uma oração Dizendo Deus Nem que seja Pela última vez Nem que seja Pela última vez Deus Me devolva as forças Eu imagino Pastores Que naquele momento Que veio a memória Em Sansão É quando amarraram Ele dentro da cidade Trancaram os portões Mas a meia noite Ele vai lá Na porta da cidade Arranca portão Com cachonejo Com tudo Sobe a montanha E crava lá em cima Porque o Espírito do Senhor Estava na vida dele Sabe o que eu imagino? Porque naquele momento Sansão se lembrou Quando os filhos de Deus Tentaram ridicularizar Tentaram humilhar Ele pegou a queixada De jumento E pere mil filhos de Deus Sabe o que eu imagino? Que ele lembra Quando amarraram O voce pós E acordaram Ele vem E arrebentam esse pós E matam esse mil filhos de Deus Eu acho que Sansão Trouxe a memória Quando Dalila gritou Sansão Os filhos de Deus Vem contra ti Estava lá Sete tranças Do seu cabelo E já começando A revelar o segredo E ele se levanta Como se nada Tivesse acontecido O diabo Não quer que você Seja campeão Será que você Não está entendendo isso? Qual é o lado Que você representa Daqueles que permanecem Firme na promessa Daqueles que são fiéis Até a morte Até o fim E vão receber A coroa de glória Ou daqueles Que começam A ter vitórias E pensam Que a força do braço Que é inteligente Que Deus nos livre Diz Irmãos O diabo quer que você Rebele o segredo Ele quer descobrir Qual o teu segredo E essa era a intenção De Dalila Estava recebendo dinheiro Para isso Conta Sansão Onde está o teu segredo Entra no teu quarto Fecha a tua porta E o teu pai Que te ouve em secreto Em secreto Vai responder A sua oração Fecha a boca Para de ficar Contando os segredos De Deus para os outros Oh pastor Eu me lembro Que orava E Deus curava Eu me lembro Que orava Os demônios iam embora Eu me lembro Que orava Deus me revelava Tudo tarou Mas hoje É dia de restituição Hoje É dia de renovação Hoje é dia De renovar Aliança com Deus Aleluia 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 Deixa eu te falar O lado que você está É o lado dos vitoriosos Você não faz parte Do lado dos que retrocedem Você não faz parte Do lado dos que negam a fé Você faz parte Daqueles que são fiel Até a morte São fiéis Até o fim Daqueles que acreditam E continuam crendo Deus não te salvou Para parar o milagre No meio do caminho Deus te salvou Para você viver Uma história Diferenciada a cada dia De que lado você está Qual é o lado Que você representa Eu quero falar com você Com você mesmo Você que acabou De ouvir essa mensagem Eu tenho certeza O Espírito Santo Falou com você Você está sentindo Algo diferente Sabe o que é isso? É a presença de Deus Onde você está E eu quero te convidar Para você mudar Essa história Você tem que parar De sofrer Parar de chorar Por que isso? Quanto sofrimento Quanta angústia Quantas noites mal dormida Você precisa renovar Sua aliança com Jesus Eu não estou falando De religião Eu estou falando De salvação De aliança Eu estou dizendo Que Jesus agora Pode mudar sua história Você quer essa mudança? Então mande um WhatsApp Para 21 9 75 5 1 4 4 4 4 Vou repetir para você 21 9 7 5 5 1 4 4 4 4 4 Mande um WhatsApp Dizendo Eu recebo Esse é o código Essa é a senha Que o Espírito Santo Precisa para entrar No seu coração E quando você declara Eu recebo Ele entra E quando ele entra A morte tem que ir embora A derrota tem que ir embora A tristeza tem que ir embora Porque quando o Espírito Santo Entra Chega a vida Chega a paz Chega a conquista Chega a alegria Você precisa disso? Escreva Eu recebo E tudo vai mudar Para você Pastor Fernando Vai orar por você Amém Amém Pastor Valdir Que então está combinado Envie o seu WhatsApp Para 21 9 7 5 5 1 4 4 4 4 4 Agora Eu vou a um rápido intervalo E já volto orando por você A nossa missão É gerar vencedores Julho Mês de aniversário No Pastor Valdir Brasil E oito meses da inauguração Do Sei Trindade Para celebrar esta data Tão especial Nesta segunda-feira Às 19h30 Culto de gratidão Louvor Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Bruna Carla Centro e Trindade Rua Pastor Valdemar Jarro 28 em São Gonçalo Não perca Está na hora de você ter um plano de saúde Que realmente atenda as suas necessidades Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Planos de Saúde E conheça as melhores opções para você e sua família Terem a segurança e tranquilidade que merecem Fale com a Amparo agora mesmo E nossos consultores vão lhe ajudar 3584-3242 Ou pelo WhatsApp 97013-9196 Mais informações em www.segurosamparo.com.br Amparo Sua saúde é o nosso plano Rio Ambulâncias Uma excelente opção para transporte letivo de pacientes Entre hospitais, residências, clínicas e exames Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas Mais informações 3620-3269 3620-3269 Rio Ambulâncias Patrocinador oficial do Gerando Vencedores A nossa missão é gerar vencedores E você já se inscreveu no canal do Pastor Valdir Brasil no YouTube? Ainda não? Então é só pesquisar Valdir Brasil no YouTube, canal Valdir Brasil E receber ministro e receber ministrações poderosíssimas Que vão abençoar sua vida Não esqueça de ativar o sininho de notificações E marcar a opção todas Vamos agora falar com Deus No programa Gerando Vencedores É momento de oração Deus amado e querido Em nome poderoso do Senhor Jesus Entramos em oração Para apresentar a vida de todos os nossos ouvintes Que estão enviando Eu Recebo Para o nosso WhatsApp Que o nome dessa pessoa seja escrito no livro da vida Que um tempo novo chegue até esta criatura O tempo do refrigério da paz Nós apresentamos a todos que nos ouvem agora Em nome do Senhor Jesus E você que crê, diga amém Para que desistir? Você ainda pode ser feliz Gerando Vencedores Gerando Vencedores Chegamos ao fim do GV desta quarta-feira Amanhã, quinta, neste mesmo horário, às dez da noite Temos um encontro marcado aqui pela nossa 93FM Porque a nossa missão é gerar vencedores Rio Ambulâncias Uma excelente opção para transporte letivo de pacientes Entre hospitais, residências, clínicas e exames Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas Mais informações 3620-3269 3620-3269 Rio Ambulâncias Patrocinador oficial do Gerando Vencedores Está na hora de você ter um plano de saúde Que realmente atenda as suas necessidades Conheça a Amparo Consultoria em Seguros e Planos de Saúde E conheça as melhores opções para você e sua família Terem a segurança e tranquilidade que merecem Fale com a Amparo agora mesmo e nossos consultores vão lhe ajudar 3584-3242 Ou pelo WhatsApp 97013-9196 Mais informações em www.segurosamparo.com.br Amparo Sua saúde é o nosso plano Acompanhe as programações do Sei Itaipu Pela Bem Mais TV Canal 26 Todos os dias Às 16h Pela Rádio RVI FM 98,7 De segunda a sexta Às 14h Pela 93FM Às 22h E já está disponível o podcast do Gerando Vencedores Pelas plataformas digitais SoundCloud e Apple Julho Mês de aniversário no Pastor Valdir Brasil E oito meses da inauguração do Sei Trindade Para celebrar esta data tão especial Nesta segunda-feira Às 19h30 Culto de Gratidão Louvor Bruna Carla Sei Trindade Rua Pastor Valdemar Jarro 28 Em São Gonçalo Não perca Gerando Vencedores Gerando Vencedores Um programa do Centro Evangelístico Internacional Rua Pastor Valdemar Jarro 28 Rua Pastor Valdemar Jarro 28 Obrigado.